Fala galera, hoje vou fazer um review pra vocês aí da classe executiva da American Airlines no voo de Miami pra Buenos Aires no aeroporto de Ezeiza. Nós estamos aqui então num avião 777-200, eu escolhi aí a poltrona de numeração 10L e a poltrona que fica aí do lado direito da aeronave. Pra quem quiser aproveitar esse voo, o bem bacana da classe executiva é que ela tem uma proporção fantástica, é 1-2-1. Caso você esteja viajando sozinho, é muito bacana pegar as acomodações da janela caso contrário, você pode utilizar aí as poltronas também do meio, que por ser 1-2-1, você não vai ter problema aí pra circular pelo corredor, tá certo? Então durante o voo eu vou evitar de gravar, devido ao alto ruído que fica aí no áudio, mesmo utilizando lapela aí mas eu vou mostrar pra vocês aí durante todo o voo, os amenities, o que vai ser oferecido, o jantar, o café da manhã vou fazer um review bem legal pra vocês aí. E vale muito a pena, e pra quem quiser saber, eu troquei por milhas da Múltiplos 70 mil milhas Múltiplos, o trecho Miami-Ezeiza-Guarulhos. Então meu destino final é Guarulhos, mas fazendo mais caro em Ezeiza e me custou 70 mil milhas Múltiplos. Vale muito a pena, porém vale ressaltar que esse assento aqui do 777-200 ele é um pouco mais afunilado, ele não é um assento tão, digamos assim, tão largo quanto do outro review que eu fiz do aeroporto de Guarulhos pra Miami. Mas é um assento bem confortável, quando a cama vira flatbed 180... Voltamos aí depois do apagão, né? A cama então, ela vira flatbed 180 graus e fica um espaço realmente confortável aqui o pé afunilo um pouco mais, mas é um voo que vai ser muito confortável, bem tranquilo pela distribuição das poltronas aí. Então eu vou fazer um review bem legal pra vocês, espero que vocês gostem da classe executiva do voo da American Airlines do aeroporto de Miami pra Buenos Aires pousando no aeroporto de Ezeiza. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aí também no vídeo é que o controle pra comando do entretenimento, o joystick, ele tem uma tela bem maior pra você poder estar utilizando e os headphones da... deixa eu pegar pra vocês verem aqui... os headphones da Buzzi são diferentes do outro voo de Guarulhos pra Miami. Esse daqui está bem usadinho pelo visto e eles não ficam acomodados aí no bolsão da lateral da sua poltrona. A comissária de bordo, ela vem e coloca num bolsão que tem ao lado esquerdo da minha poltrona aqui. Então espero que vocês tenham gostado desse review, não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!